Aline Virley vence a prova de resistência e é a nova líder do BBB 23. Aline venceu a prova de resistência e conquistou a liderança da semana, após 17 horas na competição. Na reta final, ela disputou diretamente com Alface, mas acabou levando a melhor após o brother passar mal e ser atendido. Na sequência, ele foi eliminado da prova. Aline poderá vetar alguém da prova da liderança da próxima semana. Ela é a 12ª líder do programa. Legenda por Sônia Ruberti